Estamos de volta em mais um Primotec, podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaísa Candela, com H2S, Centro no I e dois Ls no Candela, mas pode me chamar de Thay. Eu sou primariamente programadora, atuando como Head de Educação Técnica aqui no Grupo Primo, de forma mais específica na Start. E hoje nós vamos falar sobre... Como que através da tecnologia, ou através do ensino da tecnologia, a gente pode gerar impacto social? Transformar a vida das pessoas. E pra isso a gente trouxe gente que, olha, tá fazendo isso na prática. E a gente vai entender muito bem tanto as suas motivações e como eles estão fazendo isso, ou talvez até como você pode contribuir com esse movimento. Estamos aqui então com, ao meu lado, a pessoa que vai ajudar a conduzir esse episódio de hoje, Sr. Guilherme. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Thay. Eu queria ter esse Guilherme com dois Is, dois Ns. Mas é só Guilherme mesmo. É só Guilherme mesmo. O Guilherme é cientista da computação, professor de ciência da computação, e ex-sitio da SPIT. Sim. E atualmente líder da Start. Exato. Estamos aí também tentando fazer um impacto social, querido Nuno. Excelente, excelente. Depois a gente fala um pouquinho mais da Start pra vocês, mas vamos apresentar os nossos convidados mais que especiais, começando por Carla Cristina, que é cofundadora da Startup Parça. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Pra nós é um enorme prazer poder participar desse evento marcante. Muito bom. Primeiro podcast deles, gente. A gente tá mega honrado de ser o primeiro de vocês. Primeiro de muitos, né? Sim, com certeza. Excelente. Temos também Alan Almeida, que é cofundador da Startup Parça também. Prazer. Bom estar com vocês aqui. Excelente. Vai ser uma oportunidade ímpar. E, por último, mas não menos importante, Francisco Neto, sócio e cofundador também da Startup Parça. Isso. Eu digo que, além da questão do prazer, e esse prazer não é somente de poder comunicar o que nós fazemos, o que nós sonhamos e queremos projetar, mas, assim, é o prazer de estar com vocês. É a condição que vocês nos dão pra poder estar junto aqui e, de alguma maneira, usufruir disso também. Excelente, excelente. Gente, um prazer gigantesco receber vocês. E antes da gente começar, de fato, a explicar o que a Startup faz, eu queria trazer alguns recadinhos que a gente precisa falar aqui inicialmente, que é, galera, siga o Primotec. Se você está no YouTube, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos episódios. Se você está no Spotify, também não deixa de seguir a gente pra você estar por dentro desse ecossistema de tudo que a gente constrói, de tudo que a gente produz. E no Instagram também temos Primotec. Já aproveita pra dar o seu like, porque eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. Compartilha com o máximo de pessoas possível que você puder pra que mais pessoas saibam da existência tanto dessa startup quanto das possibilidades que existem de impacto social através do ensino da tecnologia e da tecnologia. E, por último, não deixa de clicar no link aqui da descrição, que é o link da Start, pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente, mais um time incrível, está fazendo aqui pra ensinar tecnologia pra pessoas não técnicas. Mas, mais do que ensinar tecnologia, a gente diz que é capacitar as pessoas a construírem soluções e a tirarem ideias da cabeça através da tecnologia, a tecnologia como uma ferramenta. Então, não deixa de clicar aqui também e, quem sabe, fazer parte desse ecossistema de tecnologia conosco. Dito isso, bora falar um pouquinho sobre a Parsas. Então, vocês definiram a Parsas aqui como uma EdTech de impacto social que forma profissionais vindo de contexto periférico e egressos do sistema prisional. Gente, de onde surgiu essa ideia? É difícil dizer, né? Porque a gente normalmente endereça soluções ou cria soluções a partir de uma dor. Não é uma regra, né? Mas, no nosso caso, a gente teve, assim, um contexto de familiares que já até passaram por esse lugar. A gente vem de um lugar ser os primeiros a se formar. Como a maioria das pessoas no Brasil, muita gente é a primeira a se formar. A pais, avós, não tiveram a oportunidade de terminar um ensino fundamental, um ensino médio. E a gente observa um contexto de lugar onde você estuda com pessoas que já não estão vivas mais. Você tem vizinhos que uma hora está, a outra hora está num contexto de privação de liberdade. Até que essa realidade, de alguma maneira, ela, para além dela ser próxima de um ponto de vista de estudo, de escola, o vizinho acaba, inevitavelmente, podendo acontecer no seu contexto familiar também, como foi o nosso caso. No caso do meu primo, no caso do tio da Carla, que fez com que a gente conhecesse um pouco mais de perto esse problema, ainda mais do que a gente já, de alguma maneira, vislumbrava. Eu acho que é um pouco dessa dor que a gente começou a se questionar, na verdade, como a gente poderia endereçar alguma resposta para esse grande e difuso problema, o desafio. Sem ter resposta, sem ter clareza. Eu acredito que essas são algumas das motivações, não é, Francisco? E na sua percepção, você entende que a motivação para você foi qual? Bom, o tema é arrebatador. Nós discutimos, falamos muito sobre ética, falamos muito sobre responsabilidade social, falamos muito sobre direito, mas a proposta que o Alan apresentou para mim, há algum tempo atrás, ela é a somatória de todas essas coisas. É a somatória tanto da demanda, como também do descaso. Então, o assunto, ele facilmente, ele arrebata as pessoas, ele traz as pessoas, é alguma coisa que vale a pena ouvir, a gente percebe. Mas, na verdade, o que me faz estar aqui é porque, em determinado momento, você me conquistou. Você me conquistou porque a gente consegue perceber qual era a situação que você estava, os dilemas que você enfrentava, aquilo que você queria fazer, me conquistou. E, a partir daquele momento em que a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, e a gente pôde perceber as coisas e ir caminhando junto. Então, hoje, o que a gente observa é o seguinte, aquela fala do Alan, aquele propósito do Alan e da Carla, muitas outras pessoas também foram arrebatadas, se achegaram e estão conosco. E nos colocam numa situação de bastante... Uma situação privilegiada. Como, por exemplo, poder estar com vocês aqui nesse momento. Muito privilegiado. Isso. Para você, Carla? Para mim, é como o Alan mesmo disse, o parça surgiu da nossa realidade, daquilo que a gente estava vivendo. Então, nasceu ali, dos nossos vizinhos, da necessidade dos nossos vizinhos, da falta de oportunidade, daquilo que nós vivemos com entes queridos. E a gente enxergou que aquilo era uma grande oportunidade, não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam, a comunidade em si. Então, o parça, eu costumo dizer que o parça é a nossa vida, porque a nossa realidade mesmo é o que nós vivemos. Então, foi o que deu o ponto inicial para nós darmos início a essa iniciativa, é o que a gente vivia, era a nossa realidade, nossa e da nossa comunidade. Então, nasceu dali, nasceu da nossa realidade. É a nossa vida, a gente costuma dizer. E a gente consegue, ouvindo você considerar sobre isso, a gente consegue perceber também, de maneira bastante clara, que essa iniciativa do Alain e da Carla, principalmente, não é a primeira, hipótese nenhuma. Mas o que eu consigo perceber com muita clareza, e isso é objeto sempre da minha reflexão, da nossa reflexão, é que, Thais, Guilherme, desde então, houveram muitas convergências, houveram circunstâncias que vão além do nosso desejo, da nossa determinação, da resiliência, houveram muita convergência, houve muita convergência, de muitas pessoas, de muitas iniciativas, da iniciativa privada, por parte do Estado, muitas convergências, e também uma própria questão também da urgência, falando de tecnologia, o Alain e o Alain, nós vamos estar falando sobre isso, da urgência de nós, não dá para deixar isso para depois, a tecnologia está aí, o digital está aí, então, de alguma maneira, agora a gente coloca isso dentro do nosso mundo, nem sempre porque nós nos sentimos confortáveis, na maior das vezes não, mas por uma necessidade, então, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com esses desafios, quem procura fazer formação, através da tecnologia, muita coisa convergiu nesse sentido. Excelente, vocês falaram que vocês são formados, primeiras pessoas formadas, das famílias de vocês, qual a formação? A minha formação inicial, a primeira em Direito, bem estranho, esse perfil, depois eu fiz ciência da computação, e na sequência, eu estou no caminho para terminar um grande desafio, maior ainda, que é um curso de Cyber Segurança na área, então, está sendo um grande desafio, de uma oportunidade bastante aprendizada, mas as formações são essas. Legal. Você, Carla? Eu ainda não tenho uma formação no nível superior, então, por enquanto, só os meninos. E a sua área de trabalho? Eu, na verdade, sempre atuei na área da saúde, sempre atuei na área da saúde, como instrumentadora de um cirurgião plástico, então, é bem diferente. Caramba! Migrei totalmente, mas já tinha dado início há muitos anos atrás, quando mais jovem, na área de tecnologia, lecionando para pessoas que, adolescentes de fundação casa, ou adolescentes de abrigo, e também idosos, que queriam aprender como mexer no computador. Então, eu pude ter essa oportunidade há uns anos atrás. Aí, migrei para a saúde, agora voltei para a tecnologia, e está sendo maravilhoso. É legal saber qual é a conexão de vocês com tecnologia independente da área, né? Sim, sim. E qual é a sua área, Francisco? A minha área é a educação. Educação. As minhas formações e especializações são na área da educação de humanas, né? E dentro do papel que a gente desenvolve na Parsas, não devemos nos enganar. A Carla, ela é a nossa professora. É. A Carla é a nossa professora. Então, dentro dos nossos desafios, tomadas de decisões, demandas que, bom, dentro do contexto de startup, as coisas, a gente sempre fala no sentido daquilo que é escalável. Então, a demanda é bastante grande, as decisões são muito importantes. nós estamos vivendo um momento muito importante de muitas decisões. Difíceis, desafiadoras. Desafiadoras. Que requer da gente habilidades que a gente não tem, precisa buscar, precisa aprender com os demais. Então, e nós, além da questão da tomada das decisões, além da questão daquilo que é dinâmico, existe um olhar para cada um que se aproxima de nós, né? E aqueles também que ainda não estão próximos, mas nós estamos vislumbrando, né? Então, quando nós pensamos assim, nós pensamos nos colaboradores, nos voluntários, nos parceiros, nos clientes, né? Mas, todo esse olhar, agora falando da questão da formação, o educador, ele é muito importante. Não eu, Francisco, importante, mas esse olhar da educação. Pedagógico. Pedagógico. Ele é muito importante, muito desafiador. Então, nós estamos falando de pessoas, pessoas que muitas vezes são pessoas que elas não são percebidas, não são vistas, né? E, então, o nosso olhar está muito voltado para esse público. E, aqui, falando da questão do meu papel, alguma coisa assim, como é extraordinário, como é extraordinário uma única vida sendo impactada, uma família tendo uma outra perspectiva de vida, sendo acolhida. Então, assim, aquilo que, assim, eu me identifico com esse projeto, eu me identifico com esse propósito, mas quando a gente percebe a vida das pessoas sendo impactadas como educador, é algo assim, é um dínamo na nossa vida e naquilo que nós pretendemos fazer. Por isso, nós procuramos cada vez mais, né, Alan e Carla, a gente procura cada vez mais trazer um público ainda maior, poder ser mais abrangente aquilo que nós temos feito. É verdade, é verdade. Considerando o que ele está falando, até quero voltar para vocês aqui também, a gente sabe que a gente está sentando nos ombros gigantes aqui agora, caminhando com vocês, caminhando aqui nesse podcast, né, e o Isaac Neito disse uma coisa assim, se eu vi mais longe é porque eu sentei no ombros gigantes. Eu acho que nós estamos sentando no ombros gigante hoje. Então, a gente também queria muito ouvir, conhecer também um pouco mais da bagagem de vocês, porque a gente sabe que vocês têm bagagem muito densas, né, individualmente, né. Ah, eu queria até saber nessa experiência, vocês decidiram, acho que foi a ideia principal que surgiu de você, Alan, é isso? Você que, foi o embrião aí da... É, o primeiro, se dizer assim... Fazer uso da tecnologia nesse sentido, né, pra esse problema. E aí, foi muito do que você sentiu ali de mercado ou foi uma coisa que você acha que é... Cara, a tecnologia eu acho que vai levar essas pessoas pra um patamar diferenciado na vida delas? Boa pergunta, boa pergunta. Nessa linha, o que aconteceu foi que a gente teve familiares que passaram, a partir daí a gente começou a frequentar as unidades, sentindo a dor de ver alguém que a gente chamava ali dentro, encerrando aquele contexto, a parede, a cor, as coisas, como funcionava ali. E eu também me deparei com uma pessoa na rua, na Lapa, que tinha acabado de sair do sistema prisional, tava com a alvará de soltura na mão, querendo juntar dinheiro pra poder ir pra casa que não era em São Paulo, era em outro estado. Aquele dia foi complicado, porque aquele dia foi um dia assim que eu fiquei assombrado, eu fiquei assustado, eu fiquei assombrado com o grau do problema, porque eu não sabia que tinham pessoas que estavam no contexto de privação de liberdade e que nem eram do estado de São Paulo. Esse dia eu chamei de o dia da gota d'água, porque a gente juntou com uma dor, uma provocação de querer fazer alguma coisa dentro da unidade, não sabia o que, eu não tinha clareza, não tinha ideia, trabalhava no setor, de tecnologia como programador, já, já tinha saído do escritório de advocacia que eu trabalhei há um tempo atrás, aí entrei na área de tecnologia e ao mesmo tempo em que eu vi o problema, vi o desafio, isso estava acontecendo, o gestor da área reclamava que não conseguia, era difícil contratar profissionais, pedir indicações, então de tanto ele bater nessa tecla e ao mesmo tempo do lado de cá tanto frequentar as unidades, não sei o que, foi aí que o insight veio, eu percebi que a resposta estava ali, eu falei assim, bom, já que tem tantas vagas assim, por que não trazer mais pessoas que estão sedentas e desesperadas por oportunidade para esse lugar que também tem uma dor, que é pessoas, então a gente vê dessas duas maneiras, primeiro o potencial que a tecnologia tem do ponto de vista de gerar transformação, a capacidade de provocar o ser humano, o outro, e fazer com que ele possa usar essa habilidade para criar alguma coisa que resolva o problema do outro a partir da tecnologia, e também é desafiador no sentido de que é inglês, esse público não fala inglês, esse público talvez nunca teve ensino superior e está sendo desafiado também é uma coisa assim, bem significativa. É, até acho interessante perguntar para você, você fez direito e aí você fez ciência da computação, não é uma coisa simples, ciência da computação, acho que a gente sabe aqui que, né, precisa de noites aí a fó, muito difícil, cálculo, sentar, abrir o livro, eu falo para muitos alunos, muitos alunos vêm, professor, como eu aprendo a tua coisa? Você sentou e abriu o livro? Hoje em dia, a pessoa esquece que tem um livro, o pessoal vai só nos slides, só no celular. O professor que é uma fonte tem muito conhecimento. E aí eu falo, pega o livro, tem uma biblioteca, lê o livro, o livro está lá, ele te explica e tal, mas é uma jornada, que você vai ter que passar e não tem muito o que fazer. Para você, você vê que é possível, não é fácil, mas é possível. É difícil, mas é possível, acho que essa grande mensagem do que a Start faz, do que vocês estão fazendo, com muita maestria, com muita qualidade, que é de alguma maneira pegar esse conteúdo técnico, difícil, difuso, mas encapsular isso de uma maneira democrática e palatável para que todas as pessoas que nunca teve contato, nunca sonhou, pudessem de alguma maneira aprender esse especialista naquilo. Então, eu digo assim, eu vim da Humanas, foi desafiador, foi sofrido, mas a partir daquele momento em que eu comecei a perceber e ter contato com métodos melhores, porque eu estava caminhando assim, perdido, totalmente perdido, não tinha clareza de como que eu ia aprender, estudando um pouco de tudo e tal, a partir de que alguns métodos bons começaram a me aproximar de mim, aí sim, eu comecei a avançar. Então, a grande mensagem, eu acho que vocês fazem muito bem na Start, estão conseguindo encapsular isso de uma maneira em que pessoas que nunca programaram estão conseguindo compreender e sair do absoluto zero. Então, por experiência própria e por ver a transformação dentro da parte também de parceiros, como vocês, entre outros, que estão fazendo muito bem, não é só possível, né, mas é também concreto, assim, sair do absoluto zero e entrar na tecnologia. Assim, é sensacional ouvir isso de vocês que estão fazendo algo, né, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando isso, pessoas que não estão fazendo absolutamente nada em prol desse processo de aprendizado mais facilitado, porque existe, eu falo isso quase que em todo episódio, existe um abismo entre as pessoas que não sabem nada sobre tecnologia e querem se tornar, talvez, profissionais ou querem aprender um pouco mais, querem dominar aquilo que ela usa todo o santo dia, né, com aquilo que é o conhecimento tecnológico. Tem um abismo de vocabulário, tem um abismo de estereótipos, tem um abismo de mentalidade de se sentir incapaz, né, de exatas e várias objeções e etc e tal. Então, até respondendo sua pergunta um pouquinho, acho que depois, conforme a conversa for acontecendo, a gente vai contando um pouco mais até das nossas trajetórias, né, quando a gente conversou pela primeira vez por telefone, foi uma conversa, eu concordo com você, Francisco, o Alan é apaixonante, né, e a conversa que a gente teve foi muito inspiradora, né, onde a gente pôde compartilhar um pouco ali das nossas trajetórias e apesar de eu não conhecer nada sobre esse universo do sistema prisional, tenho sim familiares que já estiveram nessa condição, mas são familiares um pouco mais distantes. Eu vim de uma classe também, se tiver a classe Z, deve ser... uma classe social muito limitada financeiramente, com muitas dificuldades, né, até às vezes eu chego pra minha mãe, hoje eu tô numa condição social muito boa por conta dos estudos, por conta do trabalho, e numa condição social muito diferente do que a minha família tinha, justamente por conta também da tecnologia, né, a tecnologia me proporcionou estar aqui onde eu estou e o estudo, né, mas eu fui, eu tive pai e mãe, eu acho que a grande diferença que, sem dúvida, eu tive pai e mãe presente, pessoas que falavam assim, você vai ser o que você quiser na sua vida, e a gente vai fazer tudo que for necessário, já, meus pais sempre falaram pra mim, você vai ser o que você quiser, e nada vai te impedir de ser isso, por mais que, sei lá, a gente não tenha o ensino superior, por exemplo, você vai ter o seu, se você quiser ter, você vai ter o seu, né, e eu tive a oportunidade de estudar em locais como a Unicamp, por exemplo, né, só uma das melhores universidades do país. É verdade. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito, interessante que é o que você falou sobre a questão de estar no ombro dos gigantes, né, meus pais foram os meus gigantes durante a minha vida toda, continuam sendo, né, e ao longo desse caminho a gente foi encontrando, eu fui encontrando outras pessoas que acreditaram em mim, e que me deram oportunidades, Condições para, né. Condições pra mostrar o seu potencial, sabe, pra você poder aprender, pra você poder crescer e tudo mais. É, mas eu tenho que ser muito sincera que, eu tenho, assim, eu nunca acreditei em mim, eu tive muita dificuldade de acreditar, por quê? Porque por mais que os meus pais falassem, pra mim, você pode ser o que você quiser, eu falava assim, mas a gente, tipo, o contexto, o meu contexto não me falava isso, tipo, como assim, meu sonho era ser, era ser diplomata, né, era fazer relações internacionais ou direito, e eu falava assim, como que eu vou entrar numa boa faculdade de direito, pra depois entrar no Instituto Rio Branco pra ser diplomata, se eu estou estudando uma vida toda numa escola pública, que eu sei que é a pior da minha cidade? como, como? Tipo, eu chegava pros meus pais e falava assim, porque não, é difícil encontrar uma solução assim, prática, pragmática, pra você poder sair desse contexto. como que você sai desse contexto, né, e eu me deparava com a minha situação e falava assim, eu não sei se vai ser possível, eu não sei se eu consigo, até porque tem vários estudos que dizem que as pessoas levam até sete gerações pra conseguir sair do seu contexto social. Falei, tipo, eu estou em qual nível de geração? Talvez no segundo? Eu vou ter que esperar mais sete gerações pra que algum dia, né, alguém da minha família chegue numa outra condição. Então, essa questão do contexto periférico, ela, ela é real e ela é da grande maioria das pessoas do país e tem uma questão tanto da limitação financeira, porque se você ganha, sei lá, mil e quinhentos reais, não tem como você fazer investimento na bolsa, né, tipo, não tem como você multiplicar esse dinheiro porque você... Já está comprometido, a renda está comprometida, né. Você tem que sobreviver, né, você está buscando sobreviver, é isso que você quer, você trabalha pra você pagar a comida que você tem hoje, você não sabe o que vai ser de amanhã, né, então, essa é a realidade de muita gente, então, como ir além, como fazer com que você consiga furar essa bolha e muitas das vezes as pessoas não conseguem furar essa bolha e eu posso dizer por mim porque talvez elas não tenham ninguém pra incentivá-las, porque na minha visão, né, pelo menos da minha história, tudo começa aqui dentro, né, e como eu não me sentia capaz, só um exemplo, né, quando eu fui prestar pro colégio técnico da Unicamp, é, um professor falou pra mim, numa padaria, aleatoriamente, os professores acreditavam muito em mim, eles falavam, não, Thaís, você tem que ir e tal, e ele falou assim, eles viram alguma coisa, eu era muito dedicada e tal, era a melhor aluna, tirava notas altas e tal, e aí o meu professor, que tinha dado aula pra mim tipo cinco anos antes, me encontrou numa padaria e falou assim, Thaísa, é, por que você não parece estar cutuca? Eu falei, cutuca quem, professor? Como assim? Ele, não, é o colégio técnico da Unicamp, eu falei assim, eu falei, não sei, tipo, não conheço, ele falou, Thaísa, eu não colocaria meu filho lá, mas você tem que entrar, eu falei, nossa, que bom, deve ser muito bom, ele falou assim, é muito difícil, é muito difícil, mas é o que vai te fazer sair desse contexto onde você está inserido, é um colégio, é um colégio público, você tem que prestar processo seletivo e tal, como a Unicamp. Que provocação legal ele fez, E aí eu voltei pra casa e eu falei pra minha mãe, mãe, tem um tal de cutuca aí que o professor Lanzoni disse que é bom e que eu tenho que entrar. Daí eu entrei no site e eu falei, pô, Unicamp, gente, deve ser muito difícil, eu falei, eu estudei a vida toda numa escola pública, tipo, eu vou estar disputando, eu vou estar disputando com gente que estudou em Porto Seguro, com gente que estudou em Etapa, objetivo, a vida toda, pessoas que se prepararam, fizeram um cursinho pra estar ali. E faltavam dois meses pra prova. Eu falei assim, é loucura, eu não vou prestar, minha mãe falou assim, mas o não você já tem. Eu não ia prestar, porque eu falei pra minha mãe, mãe, é mais uma decepção, é mais um não na minha vida, sabe, tipo, eu não preciso disso, sabe, eu sei que eu não vou passar, então eu não vou prestar. E minha mãe falou assim, você vai, você vai pelo menos prestar. Se você não passar, a gente vai continuar lutando de alguma forma. Então, eu queria compartilhar isso, porque foi a grande virada, Thiago, pra mim, porque eu passei. Eu passei em décimo lugar. Thaísa do céu. Foi muito loucura, foi muito loucura. Eu acho que isso mostra muito esse papel da educação, cara, que eu acho que é muito, assim, absurdamente importante e pra muita gente, sabe? Na minha vida, eu fui uma pessoa que, eu tive um contexto, quando eu era menor, eu morava na periferia de São Paulo, em Campo Limpo. Então, até os 10 anos, eu morava ali, putz, do lado da prefeitura de Campo Limpo, ali. E até um dia, a gente tava conversando sobre isso, sobre como tem muita gente que acha que São Paulo é super seguro, e a gente fala, não, é que você não andou em São Paulo ainda. Tem os lugares, né? É, você tem que entender que existem bolhas ali, né? Se você só vive na Vila Olímpia, é uma coisa. Se você anda um pouquinho pro São Paulo, você vê um pouquinho mais, né, da realidade. E eu vivi uma realidade que eu não, não era classe, talvez, Z aí, eu acho que não. Lava um pouquinho pra cima, eu tive muito privilégio, mas a gente viveu. Até os meus 11 anos, era ali, era um cenário de, cara, até brinquei uma vez, que meus pais contrataram uma moça pra limpar em casa, ela limpou tão bem que levou a TV, ou home theater, levou tudo que tinha em casa. O meu pai foi, nossa, não dá pra contar nas mãos das vezes que ele foi assaltado, assim. Tu falou de tiroteio também, Tinha, tinha bala perdida às vezes e tal. Nessa época também, era uma época difícil também, era uma época que tinha muita coisa intensa, né? Tinha, só que pra mim era super comum, porque era a nossa vida, entendeu? Não era nada absurdo. Até a gente conversa sobre isso, fala, tem gente que acha isso uma loucura, e pra mim era terça-feira, ah, tudo bem, acontece. A gente tinha que abrir o portão, a minha mãe, eu lembro que ela parava com o carro, tinha que abrir o portão na mão, e aí a pessoa vinha com uma arma, pegava, colocou na minha irmã, minha irmã mais velha, e aí entrava em casa, pegava as coisas, ia embora. Então, depois a gente, graças a Deus, conseguiu ir pra uma outra condição, a gente se mudou, e é onde eu moro até hoje. Mas acho que o ponto ali é, em certo momento, professores fizeram com que a minha vida mudasse pra eu estudar mais, sabe? que eu sempre fui um aluno bom, sempre fui um aluno dedicado, mas bom, só que em certo momento, se você não tem alguém na educação te ajudando nesse sentido, a chance de você se perder é muito grande. Acho que esse é o ponto. Você precisa de muita ajuda. É, essa ajuda tem que ser constante, então você ter uma estrutura familiar já é um privilégio muito grande. Sim, ter pai e mãe junto. Exato, é uma estrutura, né? De verdade, eu lembro quando eu tava numa sala de aula, na escola que eu estudava, e aí eles perguntaram assim, quem tem o pai e a mãe dentro de casa? Eu fui a única pessoa a levantar o braço. Todas as pessoas, ou viviam, a maioria vivia só com a mãe porque o pai tinha abandonado, tinha ido embora, tinha, enfim, isso já é um privilégio por si só. Exato. E muitas das pessoas, talvez, estejam ouvindo a gente, não tem ideia de que elas, se elas têm essa condição, elas são privilegiadas, sabe? Exatamente, exatamente. A estrutura monoparental é uma predominante na estrutura brasileira, né? Ou seja, a mãe que sustenta a casa, assume os filhos, de alguma maneira, com vários outros dos compromissos que tem, né? Exatamente. Mas acho que o meu ponto só é mais nesse sentido de que como a educação está presente. Sim. Não tem como, né? E falando, vou falar de tecnologia, inclusive, trazer, talvez, Alan aqui, alguns dados para mostrar isso na vida das pessoas, né? Que a gente tem, né? Mas, assim, Carla, Alan, vamos pensar isso, vamos procurar parceiros, fazer isso com a anuência da Thaisa, mas vamos desenvolver um programa que já está no nosso coração, mas não tinha nome, ela deu nome. Ela deu nome hoje. É, deu nome hoje, né? Que é furar a bolha. Então, no nosso coração, dentro da nossa compreensão da ilha, dentro das unidades, o que nós entendemos como a questão da educação, do educador, da pedagogia? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre esse público, as pessoas que estão em fragilidade social, os egressos. quero falar um pouquinho sobre esse público. E eu falo sempre para o Alan assim, é possível que a pessoa esteja em um lugar por circunstâncias da vida, ok? E ela pode estar nesse lugar por qualquer circunstância da vida, inclusive dentro de fazer parte da população carcerária, por exemplo, isso pode acontecer. E tem pessoas que podem estar nesse lugar e dizer assim, o meu lugar é esse aqui. é isso que eu quero para mim, eu não quero nada diferente. Mas tem pessoas que estão naquele lugar e falam, mas esse lugar não é o meu lugar. Ok? Esse não é o meu lugar. Então, eu sempre converso muito com o Alan, né? E aí, o que acontece? A educação. A educação que transforma. A educação que transforma. Então, Alan, quem são essas pessoas? então eu quero falar um pouquinho desse público, das pessoas que não tiveram condições frágeis na área do ensino, tiveram condições frágeis na área do ensino. Outras, nem fazia parte do... Para muitos, assim, quero dizer assim, ir à escola, ir ao colégio é o que eu tenho que fazer. mas para muitos isso não passa nem na mente dele que ele vai ter que ir, alguma coisa assim. Infelizmente, é uma realidade. E o que acontece? Nós estamos dentro de uma posição e de uma compreensão de que esse público que não é percebido de um modo geral as exceções, quando essas pessoas elas encontram realmente esse braço, elas encontram mesmo essa mão, elas encontram mesmo esse apoio, ela vê que já resultou em êxito de alguém, essas pessoas elas se achegam para você para somar e isso é para a vida inteira. Então, ao mesmo tempo que eu falo, puxa, mas esse público que você quer formar, mas quando essas pessoas elas descobrem, elas valorizam, e agora, por exemplo, a Thaisa, ela falou com tanto carinho desse professor que Paruelio falou, por quê? Porque aquela fala daquele professor de uma pessoa que ela tinha admiração, fez diferença na vida dela, né? Então, a gente observa assim, a tecnologia ela está aí, a demanda de mercado está aí, existe um público que tem muito para oferecer, muito para oferecer, mas se ele não tiver ajuda e a educação vem nesse sentido, não fura a bolha, né? Então, essa questão de furar a bolha, de sair, de perceber, de ver novos ares, né? Perceber que é possível, perceber que é possível, que consegue, que é capaz, dentro dessa linha que você compartilhou, né? Dos desafios que você vivenciou na nossa família, por exemplo, a Carla teve uma experiência no telecentro quando ela dava aula de tecnologia com o jovem, o que aconteceu com aquele jovem? É, há uns anos atrás, né? A gente, foi onde eu conhecia a tecnologia, eu dava aula para meninos de fundação casa e também de abrigo, mas esse jovem especial foi de abrigo. Então, era um menino, assim, que a gente conheceu menor de idade, ele ficava, ficou ali por um período, quando completa a maioridade tem que sair. mas ele chegou naquele abrigo devido à violência que ele passava com a mãe. Então, assim, ele era um menino muito sofrido, né? Passou por uma situação muito difícil, muito difícil e ele achou, assim, se sentiu confortável de compartilhar a vida dele com a gente. Então, assim, era eu e mais uma amiga, né? E ali a gente apoiava, ajudava, ensinava, mostrava para ele o mundo da tecnologia e as oportunidades que iam surgir através, para a vida dele, através daquilo e era um menino que se dedicou muito, se dedicou muito, tentou, lutou, fez tudo o que ele pôde, só que aí chegou a maioridade e ele teve que sair, né? Então, infelizmente, não pôde ficar, né? Mas, depois de um tempo, eu consegui encontrar ele, né? Através do Facebook, então a gente comecei a procurar e achei e aí eu vi que ele estava bem, né? Então, graças a Deus, ele estava bem e ele não esqueceu da gente. Toda vez que ele me via através das redes sociais, ou às vezes acabava se encontrando na rua por acaso e ele procurava dizer que ele estava bem, que ele estava bem, que ele tinha conseguido, que ele estava lutando, tinha conseguido o apoio da avó, né? E tinha até se mudado de São Paulo e aquilo estava fazendo muito bem para ele, né? Então, assim, eu vi a vida dele ali, todo o contexto de onde ele veio, foi uma situação muito difícil e ele era só um de muitos outros que estavam se achegando cada vez mais no ambiente onde eu trabalhava, que era o Telecentro, e ali eu conheci vários jovens como ele, né? O nome dele é Jonathan, né? Então, ali eu conheci vários Jonatas, vários, muitos, desde meninos assim de 10 anos até ele, né? Com 17 anos para completar 18. Então, essa é uma realidade que a gente se deparava todos os dias, né? Mas a gente procurava, assim, fazer o papel que hoje os partas fazem, né? Que é mostrar, né? Que existe oportunidade, que depende muito dele para abraçar também isso, né? Porque a gente se deparava com meninos que realmente não queriam, mas se deparava com aqueles que de fato queriam mas não tinham a chance e a gente se depara muito com isso, né? Então, aqueles que a gente abraça, né? E foi o que a gente fez por ele, né? Até onde a gente conseguiu e pôde, a gente fez muito por ele, né? Então, a gente tem a história dele muito marcante para nós, né? E assim é o que a gente procura fazer hoje nos parças, né? Então, qual que é a solução do Parças hoje? Como que vocês buscam de maneira prática, assim, resolver esse problema? Olha só, eu gosto de pensar que existem dois elementos importantes sobre a solução para isso. Primeiro que é um problema complexo, difuso, não é? E direção é uma resposta para isso requer uma capacidade, uma habilidade que o Francisco não tem, que eu não tenho, que a Carla não tem, que talvez alguns de nós que estamos aqui não tenham. Por quê? Porque para resolver esse problema é preciso uma multiplicidade de pessoas, com conhecimento técnico, pedagógico, pessoas de diferentes classes sociais. Então, a primeira resposta, a primeira solução de como a Parças resolve isso é envolvendo pessoas do setor privado, do setor público, de iniciativas diferentes e, a partir dessa composição, começar a endereçar uma espécie de atuação com esse público de uma maneira um pouco mais cirúrgica. Como que isso se dá? Dá, primeiro, dentro da fala do Francisco e também um elemento que trouxe na fala da Carla, que é o elemento identificar quem está ali de passagem. Esse é o primeiro elemento que a gente precisa para trazer a solução. Quem não se identifica com essa realidade, quem não quer isso para si, quem já percebeu que, de alguma maneira, se ficar naquele contexto, vai ter um final talvez próximo, uma coisa nesse sentido e ele não quer, ela não quer aquilo, mas não sabe para onde começar. Então, para trazer a solução, a gente traz um grupo de pessoas, a gente tem voluntários, existem psicólogas, professores, pedagogos, devs, desenvolvedores ensinando, trazendo a tecnologia, mas dentro de um elemento em que, primeiro, ele entendeu que ele está ali de passagem. A partir daí, Thaisa, a verdade é assim, a gente pode trazer o método, a gente traz o método, a gente pode trazer muita coisa para oferecer, para pensar. A gente pode pensar na jornada, pode ser uma jornada gamificada, pode ser uma jornada que tem contexto de psicólogos durante a formação, provocando, a gente pode trazer muita coisa, mas sem esse elemento da pessoa, entender que ela está de passagem, ela quer, somado a diferentes pessoas compreendendo a urgência desse tema e querendo, de fato, encontrar uma solução, a partir daí, a gente consegue trazer. Então, a gente traz isso desse talento e aí a gente apresenta a tecnologia, apresenta a programação, agora sim, agora sim, então a gente tem do nosso lado um grupo diverso de pessoas do setor público, do setor privado e eu digo juízes, eu digo diretores de unidade prisional e eu digo desde a pessoa que abre a porta para a gente entrar dentro da unidade prisional porque se ela não abrir a porta, ela não dá condições para a gente entrar, se a gente, de alguma maneira, não tiver aquela pessoa como parceria, a gente não consegue entrar com computador com notebook, tudo bem, chega lá dentro, a gente precisa de outros elementos que tecnicamente eu não tenho essa habilidade, tem um grupo diverso atuando ali, tudo bem, aí a gente chega ali e você se depara com pessoas que querem, ali de passagem ela quer, e eu penso que a solução vem no sentido da gente conseguir assim, pegar aquele conteúdo de tecnologia, aí respondendo mais diretamente, agora sim, pegar aquele conteúdo de tecnologia e fazer com que aquele conteúdo de tecnologia ele faça sentido a partir da compreensão e realidade de um mundo daquela pessoa, então é muito comum, era muito comum na Fundação Casa quando a gente começou e a gente queria de certa maneira convencer os talentos que fazia sentido programar, a gente trazia exemplos de fliperama, de Street Fighter, jogos de fliperama, Coffee, que era, Taking Go Fighter, que era jogos muito comuns de periferia e fez uma febre e tal, não sei o que, e a gente trazia, o pessoal sabia todas as combinações de combo, de porrada e chute especial e uma série de coisas que tinha dentro desses jogos e é histórico, a gente sempre se encontrava ali no fliperama e de alguma maneira jogava, e a gente apresentou a tecnologia a partir de uma coisa que eles primeiro gostavam, compreendiam, faziam sentido e de alguma maneira a partir daí despertavam o interesse e o contexto, eu acho que o elemento talvez esteja aí, Thais, fazendo o conteúdo de uma maneira que faça sentido para dentro da realidade daquela pessoa cultural, psicológica, emocional e tal, para que ela possa de alguma maneira perceber, perceber, porque esse é o grande desafio, fazer com que o outro ele também perceba o que está sendo oferecido. Ensinar tecnologia, ensinar programação já é difícil por si só, em diversos níveis, o Francisco mencionou a questão da pedagogia, e pedos do grego vem de criança, e a gente tem todo um desafio da andragogia, andros também vem do grego, que significa adulto, gogos educar, então andragogia é ensinar para adultos, e é muito diferente de ensinar para uma criança, pedagogia, andragogia, tem seus elementos similares, mas tem as suas diferenças, especificidades, exato, então isso que você falou dessa questão de contexto é um dos principais elementos da andragogia, é dar um motivo do porquê que aquilo está sendo aprendido, talvez a criança ela tem que ser divertida, talvez enfim, eu não estou de pedagogia, mas na andragogia a gente precisa que a pessoa realmente tenha uma motivação, um motivo para a ação, de aprender aquilo, para ela conseguir se dedicar, para que ela consiga realmente absorver aquilo, então assim, ensinar programação por si só já é um desafio, já é extremamente difícil, para alguém que talvez esteja em uma condição perfeita para aprender, favorável, eu consigo voltar para casa, eu tenho um lar estruturado, uma condição social, financeira, eu tenho comida na mesa, eu tenho tudo certinho, ainda mais para uma pessoa que tem diversas outras questões para lidar no mesmo momento que ela está no desafio de aprender algo que não é fácil, que é mudar, você fez ciência da computação, você tem contato direto com tecnologia, você diretamente com educação, eu costumo dizer que aprender a programar é aprender uma nova forma de solucionar problemas, é uma nova, é uma forma estruturada, né, de falar com o computador e pedir algo para ele, então é algo completamente diferente. Eu falava com o Alan, sexta-feira, à tarde, sobre isso, no feedback que nós estávamos falando, e nós falávamos assim, evidentemente, dificilmente a gente termina uma reunião sem falar faz sentido, né, tipo assim, faz sentido isso? Será que eu estou me fazendo entender? Faz sentido? Faz sentido. E dentro dessa questão do comportamento humano, do desenvolvimento humano, da questão cognitiva, essa questão do fazer sentido, ela é muito da experiência que nós já temos, as pessoas que nós estamos formando, no sentido e no momento em que eles encontram um padrão. Eles começam a encontrar um padrão e eles começam a se tornar pessoas que trazem solução. Então, quando isso, de alguma maneira, dentro dessa compreensão até da pedagogia, da didática, isso traz uma recompensa. Então, de alguma maneira, o desafio, ele existe, ele é total, mas ele vai sendo vencido. O desafio não vai sendo vencido. Então, a gente observa exatamente isso, né, que quando se descobre um padrão, quando se descobre um sentido e aquilo, de alguma maneira, te dá prazer, mas não apenas te dá prazer, pode colocar comida na sua mesa, você pode se apresentar como alguém que está certificado em tal tecnologia. Então, aqui, assim, é só tecnologia, falando do público que a gente procura formar, pessoas generosas que estão transformando a minha vida, transformando a minha vida. Nós tivemos, tivemos, nós vamos receber treze voluntários, que vai, voluntários não, estagiários, né, da FATEC. a gente está contratando. Isso. Estamos aumentando o time. Isso, é, e a gente conversa com eles, a nossa vida é transformada. Eles abrem a nossa cabeça, eles viram a gente do avesso. porque eles têm muita sede, eles têm muita determinação, eles estão abertos para desafio. Então, é você falando com eles e você aprendendo. E isso, para o ser humano, ressignifica a vida. E eu quero, assim, aqui com vocês, pensar junto com vocês, né, eu falei no princípio de convergência. Não adiantaria nada a Carla, ela está lá no telecentro fazendo aquilo, se não houvesse convergência, né, a atitude do Alain de perceber uma demanda e perceber um público, mas se não houvesse convergência. Essa convergência, agora, que eu gostaria só de apontar um parecer aqui, existe também a possibilidade, quando nós falamos tecnologia e nós falamos desse público, nós estamos falando, não quero dizer quebrar paradigmas, não é nem o caso, nem estou preocupado com isso, mas coloca os paradigmas em xeque. Em que sentido? O Alain falou um pouco da realidade que ele viveu, a realidade da Carla, você teve a oportunidade de falar um pouco da sua realidade, mas existe aquele e aquela que nasceram abastados, de fato, nasceram abastados. e existe convergência entre esses que sempre tiveram recurso e se somam conosco. Então, quebra o paradigma de que ele não se importa, ele não conhece, tudo isso converge, né, Alain? Em forças. Nós estamos aqui com o TGZ. eu recentemente conversei com um gestor de um fundo de investimentos que se chama Vox Capital, não sei se vocês já viram. É verdade. Ele é um fundo de investimentos focado em investimentos que têm impacto social. E foi uma conversa extremamente, assim, pra mim, de aprendizado, porque eu não... Que é justamente isso. Ele tá gerando, gerindo dinheiro pra gerar mais dinheiro onde existe impacto social que é mensurável. Entendeu? Eles são fenomenais. É uma coisa demais, assim. Eu achei aquilo maravilhoso. Achei muito bom. Inclusive, seria legal vocês conversarem com eles. E aí, tem tudo a ver com o que a Thais já falou da questão do rótulo, da questão do paradigma. Então, a sua realidade social é essa? A sua classe social é essa? O seu lugar na sociedade é esse? Então, o que nós entendemos na nossa rede, né, Alain? Desde aquele que, na penitenciária, abre a porta pra que a gente possa entrar... Desde o porteiro. Até o juiz, né, Alain? O desembargador, o investidor. Então, assim, a gente consegue observar pessoas em todos esses lugares. E é importante dizer que cada um dele, naquilo que faz, ele é imprescindível. Sem ele, a gente não faz o que a gente precisa fazer. Esse é um ponto que a gente, até como uma empresa, e aí falando como grupo primo, a gente, como empresa, a gente tem um objetivo educacional de empoderar as pessoas em termos de educação pra que elas possam transformar suas vidas. Sem dúvida, o grupo primo nasceu do primo rico, né, que é o maior educador financeiro do mundo. E a parte de finanças é um dos maiores problemas que a gente tem, individualmente falando, né, como famílias endividadas e tudo mais. Seja porque gasta mais do que ganha, seja porque ganha uma quantidade que é insuficiente. Enfim, a gente tem um problema estrutural no Brasil, né? E a gente sabe também que no meio dessas discussões, a gente tem as pessoas que falam que, não quero entrar num ponto político aqui, mas que falam que o problema é a existência dos ricos, né? Mas é muito o que vocês acabaram de falar, é quem paga, quem vai financiar uma iniciativa se por mais que a gente tenha ideias brilhantes, talvez a gente não tenha dinheiro suficiente pra viabilizar a existência disso aqui. Então, se a gente parar pra pensar, uma pessoa que dá emprego pra alguém, que é empreendedor e dá emprego pra alguém, isso querendo ou não é o impacto social, porque aquela pessoa que tá empregada, ela tem condição de sustentar a sua família, por exemplo, né? E quando eu entrei no colégio técnico da Unicamp, eu continuei morando no mesmo local que eu morava, convivendo com as mesmas pessoas que eu convivia, e eu lembro que uma das pessoas chegou pra mim e falou assim, bom, só tem quatro pessoas de escola pública na sua sala, né? E sim, de quarenta pessoas, quatro pessoas de escola pública. E aí, uma das pessoas chegou pra mim e falou assim, você não tem raiva desses ricos? Porque quando eles voltam, sei lá, das férias, a galera voltava e falava assim, ah, eu fui pra Disney, aí o outro, aí eu fui pra, sei lá, um país aleatório aí e tal, e eu tipo, será que antes dos trinta eu vou sair do país? Tipo, não sei, talvez não, não sei, andar de avião era um sonho, né? Enfim, e aí, eu lembro que eu virei pra essa pessoa, e aí, de novo, a gente tá falando muito, eu tô trazendo muito mais essa questão da mentalidade, modelo mental, né? Porque a gente, a nossa condição social, a nossa condição limitada, eu tava conversando com um amigo sobre isso, a probabilidade de você viver numa condição limitada da qual você tem, tipo, cinquenta reais pra ir no mercado, você não pode passar disso, porque você não tem mais, você tem que contar as moedinhas pra comprar, ela tende a te limitar em todo o restante. Você começa a achar que, tipo, não tem, você também tem que se limitar as profissões que você pode ser, porque você não pode ir além daquilo ali, você não vai conhecer outros países porque você tem uma limitação geográfica, tudo é limitado pra você, você começa a achar que o mundo te limita, né? É uma prisão, é uma prisão, é uma prisão de segurança máxima, né? Só que ela acontece aqui. Exatamente. E aí, eu lembro que eu virei pra essa pessoa de novo, porque eu tenho pai e mãe, né? Porque eu tive pai e mãe muito presente, e talvez se eles não tivessem sido tão presentes e nesse sentido de mentalidade, talvez o meu futuro tivesse sido completamente diferente. Talvez não, certeza, né? E aí, eu lembro que eu virei pra essa pessoa e falei assim, não, eu não sinto nenhuma raiva dessas pessoas, até porque eu não sabia que nada disso existia. Agora, a partir do momento que eu tô inserida, ah, mas eu sou uma das poucas pessoas da escola pública, mas eu tô lá dentro. Agora, eu começo a enxergar que existe um mundo de possibilidades dos quais eu nem sabia que existia. Não é extraordinário isso, essa descoberta? Era muito louco, porque eu olhava e falava assim, pô, você foi pra Disney e tal. Pô, eu também quero, o que que eu preciso fazer na minha vida pra que eu também possa ter a possibilidade de viajar pros Estados Unidos? E aquilo foi me dando uma energia e eu peguei toda aquela, aquela, talvez o que seria uma raiva que seria convertida em rebeldia, e eu canalizei toda a minha energia pra falar assim, eu preciso sair daqui. Estamos sentindo daqui a energia. E foi exatamente isso, eu falei assim, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, o que eu tenho que fazer pra sair daqui? Eu tenho que estudar muito, tá, beleza, então eu não posso reprovar, então eu preciso, tipo, meu, eu não tinha computador, eu tava estudando programação, eu não tinha computador na minha casa, eu não tinha como fazer projeto, eu ia de final de semana pra usar o laboratório da escola, porque era o único local que tinha computador, todo mundo tinha o seu laptop em casa, todo mundo tinha o seu computador em casa, eu não conseguia fazer os projetos na mesma velocidade que as outras pessoas. Mas apesar disso... Mas apesar disso, eu não olhei pro problema, eu olhei pra solução, eu falei, caraca, tipo, eu tô aqui, então, ah, por mais que eu não tenha computador, se dane, tipo, o que que eu vou fazer com as oportunidades que eu tenho na minha frente, né? Minha mãe até fala, você vê a oportunidade de três formas, ela vindo, ela aqui, ela indo embora. Eu, tipo, não deixo ela embora, porque depois que foi embora, né? Então, eu tô trazendo bastante essas questões e até a minha própria experiência, porque chegou num determinado ponto da minha vida que eu percebi que eu podia ser o que os meus pais foram pra mim. E o que que eles foram pra você, Thais? Eles foram as pessoas que me fizeram enxergar que existia algo além do que eu estava vendo. Tem uma frase que minha mãe dizia pra mim todos os dias, a sua condição atual não define o seu futuro. Você não é a sua condição atual. Minha mãe disse isso pra mim todos os dias. Eu falava assim, como não? Eu sou isso aqui. Minha mãe fala assim, você não é isso aqui. É um estágio, um estado passageiro. E hoje, eu sei que eu tenho uma responsabilidade, né? É aquele negócio, quando você sobe, você pode estender a mão pras pessoas que estão em outra condição. Trazer outras pessoas. Exatamente. Então, eu sei que hoje eu tô numa condição de ser aquilo que os meus pais foram pra mim. De poder chegar pras outras pessoas e falar assim, a sua condição social não define quem você é. Você pode ir muito além disso. E eu vou te mostrar. Porque, óbvio que, não é porque uma pessoa pobre, uma pessoa limitada financeiramente chegou em Harvard, todo mundo vai chegar. Mas, você pode, pelo menos, ir um pouquinho mais longe do que você está. Mas é isso que é tão legal do que você faz, do que a gente tá fazendo, do que vocês estão fazendo, que é justamente você ir além do simples discurso, né? De que, ah, só você pensar que vai... Não. Você tem que pensar. É igual você falou. Não adianta nada eu ir lá e não ter a pessoa que quer ir comigo. Eu preciso achar a pessoa que quer ir comigo. Então, isso é extremamente importante. Mas, estender a mão talvez seja uma das coisas mais importantes nesse processo. Porque é isso, você, cara, que animal, Você tinha seu pai, sua mãe ali do seu lado. Aquele professor que você contou pra gente também foi... Constantemente isso acontecendo, não foi uma vez só, foi constantemente. isso é importante falar. Porque não é uma conversa, né? É uma sequência de ações e de você ver que é possível. E é isso, é igual você falou, cara, a hora que a gente tá com todo mundo convergindo pra uma coisa, a hora que tá todo mundo olhando pra esse horizonte falando, cara, dá pra chegar lá. Mas não só dá pra chegar lá, é me dá a sua mão que eu vou te ajudar a chegar lá. Isso é extremamente poderoso. Isso. Não é pura e simplesmente falar, é ajudar. É. E assim, pensando naquilo que vocês estão promovendo, é que o PrimoTec está fazendo, eu vou trazer aqui, com a permissão de vocês, uma fala desses estagiários que eu entrevistei a semana passada. Tá acontecendo tudo semana passada, a gente vai incorporar. A fala... Não, não, não. Porque o que eu estou colocando aqui, é o seguinte, a maneira de conceber, a maneira de pensar, de entender o tempo e o futuro desses jovens estão sendo impactadas também por aquilo que vocês promovem. Então, tem um momento na entrevista que eu pergunto se eles já tiveram, passaram por alguma atividade remunerada. Eles estão estudando, estão se formando, tá? E alguns sim, outros não. Uns estão muito dentro do contexto da família, às vezes, é bastante precário. mas o que você... Qual é a sua prioridade quando o recurso financeiro chega até você? O que você pretende fazer? O que que passa pela tua cabeça? E aí, eu falo da importância daquilo que vocês estão desenvolvendo aqui. Toda essa estrutura, a importância disso. porque eles colocam assim, evidentemente, é cumprir com as minhas obrigações que eu tenho, com a minha rotina, mas eles falam em poupar. Eles falam em investir. Então, então, da onde vem isso? Da onde vem isso? Vem isso das iniciativas como essa que vocês têm aqui. Então, o que é isso de uma maneira não indireta, mas direta também de transformar a realidade dessas pessoas? Porque é uma mente, é uma visão diferente das coisas, né? Então, poxa, ó, e não é muito recurso, não é que eles vão investir muito, mas o pouco que eles têm, eles falam, não, eu procuro poupar, eu procuro investir, eu procuro fazer. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Claro que eles estão sendo motivados a fazer isso a partir de olhar, talvez ver vocês, entender em vocês, pessoas que conseguiram sucesso, e eles estão observando isso. E o que essas pessoas fazem? Ah, ela vai à luta, ela estuda, ela determina, ela vai, ela investe. Então, é uma maneira diferente de ver a vida, a circunstância e o futuro, né? Então, além de quebrar a questão do paradigma também, agregam um valor que talvez nem, eles não tenham a consciência tão clara por que ele age dessa maneira, né? Mas com certeza ele está sendo conduzido por aí. É o inconsciente, né? A gente, assim, as pessoas podem falar o que quiserem, mas a gente é fruto do meio de alguma maneira, né? A gente é impactado pelo meio que a gente está, pela mentalidade das pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes as pessoas, sei lá, eu conheço gente que quer mudar de vida e fala, quero mudar, quero mudar, quero fazer, quero acontecer, mas passa, sei lá, 10 horas do seu dia fazendo qualquer coisa menos algo que... Que não é aquilo, né? É a diferença, as suas decisões diárias dizem o que é a sua prioridade, não o que você fala, né? Então, muitas das vezes, essas decisões diárias não são alinhadas ao que a pessoa está dizendo, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de motivação, às vezes por falta de ânimo, não estou falando só que é falta de garra, não é isso, tem gente que é mesmo, tem gente que pelo amor do Senhor, né? Tipo, faz alguma coisa, né? Mas tem gente que, tipo, está num estado emocional e psicológico, eu achei muito interessante vocês falarem que tem psicólogos alinhados, porque nem sempre é falta de vontade, às vezes é falta de força para levantar da onde a pessoa está, né? Porque é tanto sofrimento, é tantos traumas, tanta dificuldade e tanta gente que ela viu tentando e não dando certo, e a pessoa fala assim, cara, eu não vou tentar também não, sabe? Tipo, mais um não, sabe? Mais uma decepção, tipo, não preciso disso, será que eu vou aguentar mais uma decepção? Sabe? Não é falta de resiliência, é uma resiliência ao extremo, aplicada em diversos contextos onde a pessoa fala assim, cara, chega, eu vou jogar toalha, Ninguém antes dele conseguiu, avançou em alguma coisa assim, similar ou parecida, olhando para trás, né? Olhando para pai, para mãe, uma coisa nesse sentido. Você está num contexto que você não vê o seu meio de alguma maneira, em alguma circunstância, respeitando as devidas exceções, convergindo nesse sentido também, de modo que você olha para o seu vizinho e você vê que ele está entrando na USP ali, porque ele está se estudando, ele está, existem as exceções, mas ele está dentro desse contexto, olha para o futuro, é um desafio, quer dizer, fica assim, desafiador, e olha só, só para tangibilizar um pouco mais uma questão concreta do que está acontecendo. A gente está falando diante de um cenário em que o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo depois que a pandemia veio, e as sensibilidades que já existiam agora, elas são muito mais atenuadas, elas são um outro nível de complexidade, de vulnerabilidades pós-pandemia. no fim, é tudo sobre pessoas, né? É. Tudo sobre pessoas. E tecnologia é sobre pessoas, Sim. É sobre pessoas resolvendo problemas, desenvolvendo ideias, entendeu? Eu falo isso muito, eu falo muito para muita gente, assim, cara, não aprende por aprender, aprende para fazer alguma coisa, entendeu? Porque o software pelo software ele não resolve, não é nada se não estiver resolvendo o problema de alguém, sabe? Isso eu bato muito, já viu já, a gente está há pouco tempo aí, mas ela já percebeu que eu falo muito isso, eu já falei umas 200 vezes. Faz a diferença, né? Faz a diferença, vocês na Start estão lá, ali provocando, trazendo para ele a perspectiva de que, olha, é preciso pensar para além da tecnologia, isso já é um marco absurdo para quem está tendo uma experiência com a Start na hora de aprender, porque ser levado a pensar para além da tecnologia, como resolver um problema, isso vai, de alguma maneira, mudar o profissional que ele vai ser a partir da formação que a Start está fazendo. Total, total. E são muitos os problemas, né? Eu queria perguntar, ah, desculpa, pode falar. Não, não, são muitos os problemas, né? Então, nós citamos aqui, estamos citando aqui alguns casos, mas como isso é possível ou se tornou possível? Como isso se tornou possível? Então, é assim, a nossa compreensão é que nós, comumente as pessoas buscam solução e resultado. A Parsas, ela se propõe não trazer solução e resultado, ó, parece uma loucura, mas a construir a solução, construir o resultado, tá? E o que a gente compreende? A gente compreende por que a Fabiana, ela pode fazer isso, hoje tem condições de fazer isso, porque parceiros se achegaram. Quando a gente iniciou a questão da formação, não tinha uma estrutura de voluntários, de psicólogos que não existiam, mas eu conversei com o Alan, eu falei, Alan, a gente não, nós não vamos conseguir terminar a formação se não dermos um apoio emocional para essas pessoas, uma direção. então, dentro dessas necessidades que nós fomos percebendo, nós ao mesmo tempo fomos recebendo também auxílio, parcerias, pessoas que se identificaram, grupos importantes. Gente de classe social alta, isso, né? Porque existe uma classe social alta que tem um compromisso com o país, tem um compromisso para fazer a mudança e estão gastando tempo, energia, recursos, know-how para poder, de alguma maneira, ver a diferença acontecendo. O grupo da Vox, o fundo é um desses, foi o primeiro fundo de investimento que existiu no Brasil, eles saíram em Harvard e tudo mais, foi um grande case, eles estão dando lição aí. E a gente se deporou no decorrer do caminho com a Península, a Provence, que são dois fundos, a Península, por exemplo, da família Abílio Diniz, os netos e tudo mais, estão ali, de alguma maneira, fazendo a gestão do fundo. O cheque da Península é para captações, assim, muito significativas, altas, nas casas dos 300, 400 milhões, mas eles se aproximaram para conhecer a iniciativa, como que eles poderiam gerar impacto social, fizeram um aporte, por exemplo, na Parsas, e assim, o recurso é uma commodity, ali foi importante, mas a gente ficou com eles durante 10 meses, contato direto, fazendo a mentoria, fazendo o report do que estava acontecendo e você vê, assim, essas pessoas que tiveram tudo, pessoas que tiveram tudo, ofertando o que elas têm. ofertando o que elas têm de bom grado. E a gente aprendendo, ouvindo e trazendo a rede, abrindo portas, olha, eu vou abrir porta aqui no grupo Pão de Açúcar para poder contratar e tudo mais, movimentando as coisas para poder fazer dar certo. Então, a Península e a Provence foi um deles, houve a Quinteça que se aproximou, fez isso também com a gente, foi um acelerador de impacto social. Veja, o que a gente está falando aqui? A gente não está falando sobre nós, porque na verdade não é sobre nós, é sobre quem caminha com a gente, o que a gente faz a partir disso, a partir do que a gente está fazendo aqui agora, dentro desse programa extraordinário que vocês estão fazendo, o que a Start está fazendo. Parabéns, parabéns. Não é verdade? A gente aprende quando a gente ouve vocês, os conteúdos que já estão disponíveis, isso tem um papel importantíssimo. Veja, a gente escuta alunos falando de vocês, falando do Primo, falando do investimento. Quando a gente passou pelo programa de Primo for Startups, teve vizinhos lá na periferia, teve vizinhos que passou pelo sistema prisional que eu nem sabia se estava vivo ou não se estava bem ou não, que descobriu o nosso número, entrou em contato para dizer que aprendia com o Primo e tudo mais e viu lá o conteúdo e queria entrar na área. É um alcance absurdo. Então, vocês são essas pessoas, isso está acontecendo, houve a Península da Provence, houve a Quintessa que se aproximou, depois da Quintessa veio o Brasil Lab, depois do Brasil Lab veio a Inovativa, a Inovativa de Impacto, dentro desses grupos vários investidores, pessoas com alto poder aquisitivo, gente assim que estão investindo recurso, tempo, energia em fazer uma diferença no país enorme. Depois deles se aproximaram a família Gerdau, o Instituto Gerdau, que olhou com esse mesmo olhar que a Península da Provence e falaram assim, olha, a gente quer conhecer isso de perto, a gente quer trazer condições para a gente conseguir fazer a diferença, vamos dedicar tempo e energia e recurso para poder de alguma maneira vocês fazerem um trabalho melhor. Veja só, olha a diferença, quando a Península e a Provence se aproximaram, por exemplo, assim como o Instituto Helda Gerdau se aproximaram, eles se aproximaram com uma proposta dizendo assim, olha, a gente quer fazer, endereçar aqui, colaborar para endereçar uma solução para esse problema e é o seguinte, a gente quer saber o que é preciso para poder fazer alguma diferença. Quando vem uma pergunta como essa, a gente precisa conversar com as coisas como elas são, tudo bem? Conversar com as coisas como elas são. Então, o que é perspectiva que a gente trouxe para eles? É assim, se aproximar da parças ou de alguma maneira aportar recurso ou não há expertise ou abrir uma porta e tal, isso é uma parte do que é necessário. É só uma parte, está longe de ser o que é preciso para fazer a diferença. O que a gente pediu para eles? A gente falou assim, esse público não tem computador, não tem notebook, não tem internet para poder fazer uma formação técnica. E durante a pandemia essas pessoas estão desempregadas, elas estão num contexto de extrema vulnerabilidade social e desespero diante do Covid, pagando aluguel, uma família com cinco pessoas com uma só trabalhando, um trabalho informal para sustentar uma casa com cinco pessoas e querendo aprender a programar. dentro desses nomes que a gente citou, teve também alguns outros dois mais recentes que se aproximaram que deu condições de gerar impacto em escala. Em escala. Legal. Vale a pena citar, eu posso citar? Eu posso citar? Claro. Taís, olha, houve uma diferença nas nossas vidas dentro do contexto da parça, estrutura societária, colaboradores e tudo mais e principalmente alunos quando a bossa se aproximou, quando o primo se aproximou com muita grandeza naquele dia, fazendo perguntas interessados, querendo fazer a diferença de alguma maneira e a partir daquilo também, anteriormente, o Nubank entrou como investidor e assumiu o compromisso, assumiu o compromisso de maneira verbal, concreta, real, dizendo assim, não, a gente quer encarar esse problema de verdade, a gente vai trazer recursos, condições, network, então esses dois atores no primeiro momento no Nubank e no segundo momento veio a bossa através do Tiago, que teve uma habilidade de pegar um tema novo, uma startup trazendo uma coisa assim difusa e a gente já percebe e a gente consegue trazer números e dados o que fez de diferença a partir daquela compreensão do Tiago, do João Kepler de que fala assim, não, vamos caminhar juntos e a gente vai aportar recursos, conhecimento, network e tudo mais para poder fazer a diferença. Sem essas pessoas, é como o Francisco falou da convergência, voltando naquele ponto, não é? Convergência, quer dizer assim, a gente pode querer fazer todo o sacrifício, a gente pode vir com todo um expertise, mas se não houver uma convergência de muitas pessoas fazendo isso aqui, juízes, investidores, pessoas de todos, a gente não faz o que é preciso. Conta um pouquinho dos números para a gente, tempo de existência da Parsas, um pouquinho da quantidade de pessoas que já passou por vocês. Depois emenda, qual a dificuldade de se criar uma startup, porque no fim do dia vocês estão fazendo muitas coisas legais, mas tem todo o mote ali de somos um negócio. Como que a gente se paga no final das contas? Nossa, que pergunta importante. deram um presente agora para a gente. Por onde a gente começa, então? Por onde a gente começa, legal, mas vamos começar assim, por uma coisa que é muito falada, é muito dita, aliás, é uma coisa que sempre está sendo lembrada, de que a remuneração, o poder usufruir daquilo no sentido daquilo que nós estamos apresentando, se torna uma consequência. Nós não estaríamos aqui, não chegaríamos aqui, acho que se isso não fosse visto apenas como uma consequência daquilo que nós entendemos que devemos fazer e queremos fazer. Então, aí como? Porque a primeira questão é ser autossustentável, mas não somente ser autossustentável, ser rentável. Aí, aonde que possa haver a possibilidade de se conseguir construir algo a partir daí, que é um outro desafio na nossa compreensão, é esse fato mesmo, é uma consequência daquilo que é feito. As coisas também convergem em relação a isso, não é o que nós perseguimos, não é o que nós pensamos, é uma consequência. Ela acaba acontecendo como se fosse aquilo que é inevitável, quase inevitável, é uma coisa absurda, as pessoas correm, 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 correm atrás, mas quando a gente observa assim, a gente vê que isso tudo é praticamente impossível de não acontecer. Vocês estão entendendo por que eu não estou aqui sozinho? Vocês estão entendendo? São essas pessoas extraordinárias? Trazendo como números, então, para a gente poder pensar, a partir do que o Francisco trouxe, a ação, como consequência, começam a vir números assim, vocês têm hoje quatro anos de existência formalmente como negócio, tá bom? A gente formalizou ali de 2018, no início de 2018, e a gente tem assim um volume agora de alunos que já passou para a gente, mais de sete mil alunos que já passou durante as formações. Desse público, a gente tem pessoas que, tem pessoas adolescentes, pessoas de quarenta anos, pessoas de sessenta anos, pessoas de trinta anos, é muito diverso, né? E a gente tem um volume, um volume, de quase três mil pessoas no banco de talentos que estão num processo de empregabilidade, empregadas, já, ou disponíveis para começar a trabalhar num novo projeto entre júnior, pleno e sênior. Nossa, tô arrepiado. É, entre júnior, pleno e sênior. Isso se dá a partir da consequência do que a gente tá fazendo em conjunto com vocês, em conjunto com o primo, em conjunto com a bossa, em conjunto com todo mundo que tá caminhando com a gente, e o faturamento, o lucro, os produtos que a empresa tem, uma coisa em sentido, ela acaba sendo um produto, um resultado, a partir daquela transformação que a gente gerou, né? Então, as empresas, elas contratam esses talentos, né? Júnior, pleno e sênior, empregam esses talentos, a gente tá falando de aumento de renda per capita a partir disso, pra você ter uma ideia, assim, a gente tem a média de quase, a cada 350 pessoas, é um salário médio de pelo menos 4.500 reais por pessoa, né? E uma turma, assim, de a cada 10 pessoas, 9 altamente engajados que chegam no final da formação, mas por conta da estrutura, por conta de quem tá caminhando com a gente, por conta do que é ofertado, que não seria possível fazer sozinho, uma coisa nesse sentido. Então, a gente tem 3 mil pessoas, mais de 7 mil pessoas que tá nesse momento em formação, nesse momento agora, né? Já passou pela Parsas, uma coisa nesse sentido, e uma média, assim, de aumento de renda per capita é pouco mais, pouco mais de 120, 150 por cento de aumento de renda per capita, porque a tecnologia, a oferta, uma escalabilidade, não só de transformação, como a gente tava falando sobre pessoas aqui, mas também de ganho, né? A pessoa, ela tá sendo colocada num lugar de altíssimo poder aquisitivo dentro de um cenário em que ela ganhava quase nada ou ganhava muito pouco ou nem sequer ganhava. Então, a gente teve um faturamento a partir disso, pra vocês terem uma ideia, então, é importante essa fala do Francisco pra colocar o direcionamento. Então, a Parsas, assim, a gente chegou no faturamento pra mais de um milhão, tudo bem, contratos, assim, por mais de 3 milhões de reais nesse momento que a gente tá como negócio, de empresas que encomendam formações, contratam devs, encomendam formações pra gente fazer, contratam os devs que a gente tá formando e tudo, mas, na verdade, essas coisas que estão acontecendo, a gente ganhou o prêmio da Folha como empreendedores sociais do ano, não por mérito próprio, mas ganhamos. E isso tudo tá sendo uma consequência a partir do que tá sendo feito, né, tentando quebrar o ciclo de reincidência, tentando qualificar, educar como você muito bem provoca os seus alunos na start, mostrando que tem mais coisa do que apenas programar, mas que a programação, pra além disso, ela pode endereçar a solução de um problema. Então, isso tá acontecendo como consequência, né, são alguns desses números. então, a gente tá agora com mais dois sócios, né, que são o Nu, que é a Bossa, e agora a gente tem condições de dar escalabilidade pra isso, né, pra esse impacto. Seria assim, esse é o overview, tá isso, eu acho. legal. Então, hoje vocês, resumindo, vocês fazem essa seleção das pessoas dentro de determinados contextos que vocês têm acessos por conta das parcerias que vocês têm, e aí vocês, então, ensinam essas pessoas através de uma metodologia que vocês construíram e de uma, de um agrupamento de pessoas. Isso. Esse treinamento, ele é presencial? Agora ele é a distância. Ele é a distância. Foi presencial até antes da pandemia. Depois a gente teve que transformar de dia pra noite. E aí, depois disso, vocês fazem um banco de talentos onde vocês oferecem isso pra empresas que se interessem por essas pessoas. Isso mesmo. Legal. Qual que é a porcentagem de pessoas contratadas hoje? De cada formações? Isso. A gente tem uma média, assim, de empregabilidade de 50% da turma antes do final da formação. São aqueles que avançaram, são aqueles, assim, que lidaram com os desafios e superaram apesar dos desafios com muita facilidade e tal. E esses outros 50%, eles se dão numa média, assim, aproximadamente de 70 dias, até 70 dias depois que terminou a formação. São pessoas, assim, que normalmente, pelo menos as médias históricas das formações estão mostrando que tem um público que avança muito rápido e já consegue ser contratado durante a formação, consegue já a empregabilidade. Durante a formação tem treinamento pra isso, né? Fazer entrevista, poder se vender, né? É importante. É importante, né? Ser carismático, uma coisa assim. E esses outros 50% são uma média de pessoas que, dado o contexto, dado a idade, estrutura familiar, demora um pouquinho mais e normalmente leva uma média de até 70 dias pra conseguir chegar na empregabilidade porque ele tá um pouco mais atrasado, teve um pouco mais de dificuldade, teve outros desafios. Que sucesso, hein? Alguma coisa, um sucesso, um resultado que a gente levanta todos os dias, né? É o tempo todo, constantemente. Todos os dias a gente levanta com essa compreensão. E essa questão aqui acho que também é muito importante. Eu tava dizendo didaticamente da importância daquilo que está se formando de reconhecer um padrão naquilo e desenvolver soluções. mas a atividade que a Parsas ela entrega existe um compromisso com aquele que se achega pra ser formado e ser colocado no mercado de trabalho. Então isso, além de você conhecer um padrão, você colocar soluções, você não vai ter um diploma que você tem um diploma eu me formei eu consegui, eu tô certificado e pronto e agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, por exemplo. Então o propósito nosso é colocar essas pessoas já em contato com a empresa e muitos como o Alan falou aqui, até no meio da formação eles já estão empregados. Então isso com certeza é um motivador extraordinário também pra isso. Então isso também é bastante importante a gente compreender. Porque não é um ciclo apenas de chamar e falar você pode desenvolver é de conectar. Fazer a ponte. É, porque a gente percebeu que o ciclo precisa ser fechado e nós tivemos grandes dificuldades, né, Alan? Como nós vamos fazer pra chegar até aí? Como nós vamos fazer pra formar? Como nós vamos fazer pra questão do emprego? Como nós vamos fazer? Então as coisas elas estão fluindo nesse sentido, né? Então isso faz muita diferença pra aquele que tá fazendo. Sabe que já tem empresas que estão precisando dele que se interessam por ele. Quer contratar. Quer contratar. Ansiosa pra terminar a formação e já trazer o talento. Isso. Falando numa dificuldade de tanta falta de emprego, né, Alan? Tanta... Puxa vida. Uma situação como essa. São mais de 14 milhões de desempregados, né? Um índice de mais de 14 milhões também de pessoas nas implantes no Serasa. Mas tem uma coisa que eu quero trazer também aqui que é assim a gente trouxe alguns elementos importantes, né? Sobre pessoas que caminham com a gente pessoas inclusive de altíssimo poder aquisitivo que enxergam o Brasil de uma outra maneira a gente trouxe esse elemento aqui a gente citou nomes de pessoas juízes a gente citou a gente citou números e a gente citou resultados tudo bem? Mas tem um problema tem um desafio também a gente também lidou com muito problema com muito desafio assim a pessoa mais adequada inclusive teve dias que a gente chorou sem saber como dar a resposta para as coisas não é, Carla? Que desafios assim você acha que a gente enfrentou que vale a pena citar? Porque nem tudo é flores teve um preço que está sendo pago né? É você perguntou como é empreender para nós é um negócio muito desafiador né? A começar porque você está deixando entre aspas um trabalho fixo que você tem né? E aí você resolve empreender e você faz o seu salário né? Então você já enxerga a dificuldade a partir daí porque não é fácil empreender né? E você é o seu ganha-pão todos os dias né? E você tem que fazer ele e a gente teve muitos desafios né? A começar assim porque nós temos família casa filhos né? E assim essa parte assim de você ter que empreender com um filho pequeno começou o meu menino era pequenininho meses né? E aí você vai empreender com um pequenininho é difícil aí a gente ia para as mentorias e as mentorias e eu levava ele junto e as pessoas ali entendiam né? A necessidade de ter que levar e apoiava então isso isso nos ajudou né? Isso de certa forma nos ajudou muito nos incentivou né? Porque é um mundo novo né? E a gente tem as nossas limitações mas a gente aprendeu muito ali né? Mas assim eu acho que um dos grandes desafios eu até em uma das reuniões com com a pessoal da Península da Provença e a gente eu falei para eles que a parte mais difícil que mexe muito quando você quer empreender é a questão assim falo mais financeiramente mesmo é porque você tem um trabalho fixo e aí de repente você está mudando porque você viu que é algo importante que vai mudar não só a minha vida mas de todas as outras que me cercam como da minha comunidade isso é muito importante e aí eu resolvi vou vou empreender né? Então foi muito desafiador essa questão e a gente foi crescendo e as pessoas como o Alan mesmo disse foi enxergando a a nossa iniciativa como uma grande um grande diferencial algo importante que estava mudando a vida de muitas pessoas que ali da comunidade da periferia daqueles que têm o real interesse em querer mudar então assim isso foi nos ajudando a permanecer de pé foram entendendo e vendo o potencial dos nossos alunos e aí isso foi deixando a gente cada vez mais firmes estáveis e mas assim a parte que foi muito desafiadora foram essas questões você entender o que é empreender e o que você vai ter que abrir mão né? e a questão assim família né? porque você tem eu tinha meu primeiro filho né? e aí você empreender com ele é difícil porque ele tem as necessidades dele mas por incrível que pareça ele era muito tranquilo então assim isso me ajudou muito isso nos ajudou muito né? então assim a gente ia para as mentorias juntos né? e participava quando tinha eventos fora que às vezes surgiam né? a gente passou pela aceleração do Vai Tech então tinham eventos que a gente tinha que participar ele ia também e participava então assim essa parte foi bastante desafiadora né? para pelo menos assim para mim marcou muito né? e agora ver o o nosso crescimento ver que a cada dia a gente cresce um pouquinho mais sobe um degrau a mais é é muito é muito bom é muito bom mas é desafiador é bastante desafiador é eu já tive né? uma consultoria uma época que a gente montou e tal e muita gente é porque eu acho interessante você falou Carla que é cara é o financeiro mesmo porque é bem isso você troca o certo pelo incerto você troca ali um CLT que te dá muita coisa que é super importante para muita gente mas você troca pelo incerto e realmente não é como a gente só vê no palco né? é uma coisa que cara tem muito perrengue muito você tem que aprender por mais que você estude você vai aprender você vai pegar a planilha você vai começar a olhar você vai falar caramba calma aí preciso entender o que está escrito aqui não é só jogar uns números aqui preciso começar a olhar e preciso fazer o meu salário como é que eu vou pagar as minhas contas? e para cada parças que deu certo a gente sabe que tiveram diversas outras startups de impacto social que não conseguiram essa convergência que o Francisco trouxe desde o início acho que tem uma questão de timing tem uma questão de propósito tem uma questão de essência tem uma questão de estar alinhado atrelado a pessoas corretas que estejam de fato na mesma sinergia vibrando no mesmo ritmo acho que tudo isso foi muito importante para vocês conseguirem chegar até aqui e contar essa história para a gente sendo que a gente não tem nem ideia de tudo que vocês de fato passaram tanto as questões financeiras imagino que vocês tenham encontrado pessoas que não queriam no meio do caminho e que talvez vocês insistiram nessas pessoas porque vocês acreditavam que elas eram que elas podiam ser transformadas imagino que nesse meio do caminho vocês se entristeceram também muito por ver pessoas indo para outros caminhos e tendo as suas vidas talvez até ceifadas enfim tenho certeza que vocês tem diversas histórias dessas né tem tem muitos casos né eu queria citar alguns desafios corroborando o que a Carla a Carla falou para a gente não romantizar também é importante a gente trazer números é presente a gente trazer dados porque não é um romantismo mas apesar disso é uma coisa que precisa de compromisso né compromisso então apesar dos desafios a gente faz porque a gente tem compromisso a gente tem que é necessário é preciso do meu lado eu acho que para a Carla como mãe foi um dos maiores o Francisco vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco dos desafios dele eu acho que no seu caso foi como mãe né tá indo nesses espaços uma coisa nesse sentido tá empreendendo uma coisa assim né sim é para mim a questão do ser mãe foi o que dificultou um pouco porque você como eu disse você está trocando o certo pelo incerto né e você tem um pequenininho que tem todas as necessidades dele e ele não quer saber então você tem que você tem que suprir né e aí eu estou só que aí agora mudou o cenário eu tenho que eu que vou fazer as coisas acontecerem né não é não tenho mais alguém que me paga todo mês bonitinho ali eu que vou fazer né então essa parte foi pra mim foi o que realmente foi um grande desafio mais marcou sim do meu lado assim eu acho que o que me marcou mais o que me marca mais nessa trajetória é lidar comigo mesmo entre vários desafios externos que existem e tudo mais eu acredito que o maior desafio que eu tenha é lidar comigo mesmo por vários motivos né por uma questão assim de se sentir inexperiente de não ter a bagagem de sentir que às vezes não tenha a bagagem que é necessária pra corresponder aquilo de precisar aprender e me desenvolver e sofrer porque esse é um processo que dói o que a empresa precisa o que a solução precisa necessariamente requer de nós uma capacidade de abrir mão não só de ganho como ela falou mas abrir mão de alguma coisa de nós de um pedaço da gente no meio do caminho isso dói isso dói isso incomoda você precisa fazer mudanças você precisa fazer alterações inclusive em si mesmo e você precisa estar muito comprometido em pagar esse preço em assumir que está errado em assumir que existem coisas que você não pode mais fazer da mesma maneira e esse processo é um processo meio que de metamorfose é um processo de transformação é um processo dolorido e ao mesmo tempo essa dor ela promove também aprendizado e aos poucos você vai percebendo que você vai aprendendo muito nesse processo de transformação e vai ficando cada vez mais você vai lidando com a dor de uma maneira diferente abrir mão e fazer escolhas a gente começou a trilhar meu caminho com o Alan e com a Carla não como sócio como conselheiro e nos últimos oito anos eu tive a oportunidade de estar próximo de muitas pessoas e da mesma maneira como aconselhava o Alan eu aconselhei certamente dezenas dezenas de jovens de pessoas homens e mulheres no papel que eu exercia atividade que eu exercia e diante de tudo isso as circunstâncias a gente a gente faz escolhas e quando a gente faz a escolha e eu sempre coloco isso você não escolhe nem sempre o mais inteligente ou o mais promissor ou aquele que mais te dá lucro aquele que você tem maior chance de ter sucesso mas simplesmente você escolhe no meu caso que eu já tenho clareza que eu tenho feito escolhas na minha vida eu digo que eu não fiz a escolha mas eu fui escolhido pelo Alan então é alguém que eu atuava como conselheiro mas em determinado momento ele me escolheu então ele 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 me envolveu e nós estamos aqui e o nosso desafio é esse né é é continuar é sendo arrebatado né pra poder desenvolver esse trabalho e alcançar o maior número de pessoas e vir agregando né Alan e esse nome é sensacional gente parças maravilhoso muito bom pessoal assim eu ficaria ouvindo horas aqui a história de vocês e cada uma das histórias das pessoas que já passaram por vocês mas eu queria que vocês deixassem um último recado pra galera principalmente na minha visão eu acho que como primotec já falei isso uma outra vez também a gente tem uma obrigação frente à sociedade sabe que é é desmistificar o que é tecnologia pras pessoas mostrar o quanto isso tá mais próximo eu acredito que esse episódio em especial ele tem uma obrigação ainda maior que é furar a bolha das pessoas né eu acho que a gente tem várias bolhas né das pessoas que estão num contexto e acredita o contexto a gente sempre acha que o nosso contexto é o contexto de todo o restante porque a gente é limitado somos extremamente limitados a nossa realidade né e quando a gente recebe pessoas como vocês contando as as realidades de vocês e das pessoas as quais vocês interagem a gente tá furando a bolha das pessoas que estão nos assistindo ou seja a gente tá levando as pessoas que estão nos assistindo além permitindo que elas enxerguem algo que está e eu acho que isso é muito isso é mentorar mentorar pra mim é isso é proporcionar pro mentorado a possibilidade de enxergar além do que ele está enxergando né pra além das montanhas assim então eu tenho certeza que esse episódio ele comprou uma missão uma missão muito importante que isso só seria possível se vocês estivessem aqui eu queria que vocês deixassem uma última mensagem pra galera que está assistindo de como que eles podem fazer a diferença na vida das outras pessoas na visão de vocês assim sabe as pessoas que talvez ouviram tudo isso e não só ficaram emocionadas porque ficar emocionado não é suficiente não gente pra transformar as circunstâncias mas o que que elas podem fazer elas vão desligar esse podcast esse episódio e o que que elas podem sair daqui e fazer qual a ação a atitude que elas podem tomar a partir de agora sim algo que que você vem nos dar oportunidade aqui é nós pensarmos assim eu tive um professor que ele dizia ele é formação dele especialização dele em história um historiador e ele diz assim as pessoas comumente vem a história e o papel da história ciência né papel da história ciência como o fato de você aprender com o passado né então a história é importante para que você possa aprender com as coisas que aconteceram e ele afirma assim não a história não é não é esse o papel da história porque se esse for o papel da história nós temos muitas dificuldades porque nós continuamos cometendo muitas vezes o mesmo erro então pra pensar pra refletir sobre isso é mais ou menos assim hoje nós estamos aqui dentro de uma estrutura como essa mega estrutura é diante de pessoas importantíssimas caras pra gente nós estamos aqui é mas nós sabemos que isso tudo passa assim como outros é estiveram em evidência em determinado momento da história eles foram eles tiveram em evidência mas essas coisas passam a minha proposta e o meu motivador é assim mesmo quando o Francisco não existir mesmo quando a Parsas não existir mas porque certamente deixará de existir pelo mesmo formato que existe uma iniciativa que nós fizemos hoje algo que pode transformar a vida da pessoa hoje pode impactar nas gerações futuras mesmo sem elas nunca saber quem é Francisco quem é Alain quem é Carla quem é Thais quem é Guilherme mesmo que elas não nem saibam que nós existimos um dia mas que uma atitude que nós geramos ou ajudamos a fazer isso tenha transformado a vida de uma outra pessoa então eu penso que assim não precisa nós não vamos aparecer não quero aparecer não me preocupo com isso mas é saber que aquilo que foi feito transformou a vida mesmo depois que nós não existimos mais é o legado é deixar algo que vai reverberar excelente obrigado Francisco se a galera quiser se conectar com você como que as pessoas fazem elas podem através das mídias da parça mesmo com certeza elas vão conseguir me encontrar excelente quais são as redes parças ponto a startup se chama parças developer school então parças ponto developers ponto school vamos deixar aqui na descrição para ficar mais fácil para a galera obrigado faz conta é isso aí excelente obrigada Francisco um prazer gigantesco conhecê-lo viu espero que a gente possa ter mais conversas por favor Alan qual que é a sua mensagem para o pessoal a minha mensagem ela vai numa linha de que é possível fazer algo é necessário houveram pessoas que já fizeram e a gente aprende com elas e a partir do nosso contexto atual de história né econômico global é a minha mensagem é para pessoas assim que tem a grandeza a envergadura é e estatura e coragem para poder de alguma maneira colaborar para fazer a diferença então é uma provocação na verdade né no sentido de que é convidar quem está nos ouvindo quem está nos vendo de alguma maneira a se aproximar se aproximar com o real compromisso de fazer a diferença de modo que as próximas gerações possam ser impactadas a partir disso e não é a nossa preocupação saber quem nós somos nosso nome alguma coisa em sentido mas que de alguma maneira a partir dessa atuação que é impossível fazer sozinho sozinhos é impossível fazer sozinhos a gente possa de fato deixar alguma coisa consistente real e concreta para os que estão aqui nessa geração atual do que nós nos pertencemos e para as próximas que virão então é um convite é um desafio de alguma maneira para quem nos ouve para poder de alguma maneira estar fazendo essa diferença excelente Alan o pessoal também se conecta com você pelas redes das parças ou tem alguma rede sua especialmente o LinkedIn 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 Alan Almeida Alan Almeida perfeito perfeito obrigada obrigada mesmo por você ter vindo Carla eu diria assim eu sempre tive o desejo de poder fazer algo que pudesse mudar não só a minha vida mas a vida de todos aqueles que me cercavam que me cercam então assim eu sempre pensei o que eu posso fazer o que eu posso fazer e não encontrava achava algumas brechas ou outras que eu podia fazer e eu tomava iniciativa e fazia e até surgiu o Parças e aí eu abracei mesmo falei agora é a hora de fazer a diferença eu sempre quis fazer algo que pudesse mudar que pudesse ajudar de fato e aí o Parça surgiu e aí eu abracei isso então assim abracei a iniciativa então eu acho assim que a pessoa que quer fazer a diferença ela é capaz de fazer ela pode fazer é possível você fazer a diferença na vida de outra pessoa às vezes de formas simples às vezes você não precisa de criar uma iniciativa tem formas muito simples muitas formas simples de você poder mudar a vida de alguém então assim eu diria assim que toda pessoa que quiser mudar a vida de alguém ela pode ela consegue não importa a forma não importa a forma às vezes é entregando uma cesta básica na casa da pessoa mas você já fez um diferencial tremendo na vida daquela pessoa então assim eu diria assim que se você se a pessoa quer a pessoa que quiser mudar ela quiser fazer a diferença e não digo assim não é fazer a diferença se aparecendo criando coisas assim que você vai ser notado não é isso até mesmo porque a gente quase não aparece porque essa não é a nossa intenção a nossa intenção a gente fazer de fato a diferença mesmo não só falar então assim eu diria assim se a pessoa se a pessoa quiser ela consegue sabe ela consegue ela faz a diferença na vida de alguém basta querer basta querer mesmo e também diria para aquelas pessoas que querem mudar é possível é possível é possível basta querer mesmo assim sabe eu quero fazer um diferencial na minha vida isso que eu estou vivendo não é não é não é só isso tem muitas coisas além da coisa que eu posso crescer que eu posso mudar né até eu uso a Fabiana porque ela é sensacional então ela disse assim o crime não é a minha única opção e não é mesmo né então assim eu diria assim existem muitas oportunidades que a gente pode abraçar como como pessoas que podem ajudar né e podem apoiar não existe só o parças existem muitas oportunidades que a gente pode estender a mão para alguém e fazer né e existem aqueles que querem também é às vezes não enxerga acha que não é possível devido à vida que vive mas é possível sabe é possível tudo é possível né basta a gente querer a gente querendo né eu diria eu diria mais assim sabe pensando assim no que eu no que eu realmente vivi eu queria mudar fazer alguma coisa eu não sabia como até a gente ter a ideia dos parças e vi que era uma grande oportunidade abracei e não fiquei só pensando assim o que eu posso fazer para mudar o meu mundo o que eu posso fazer para mudar a realidade das pessoas né eu acho que tem que querer né a gente querendo a gente consegue fazer a diferença com certeza excelente Carla como que as pessoas podem se conectar com você pelos parças também pelos parças também é isso tudo parça ali tudo parça tudo parça é excelente obrigada demais pelas suas palavras pela sua presença aqui muito obrigada mesmo porque agradeço muito pela oportunidade Gui cara sua última mensagem fiquem com essa aula aí né reflita toma essa acho que é todo mundo eu inclusive vou sair daqui pensar mais ainda sobre tudo isso que é maravilhoso eu acho que precisamos de mais pessoas assim eu acho que estendendo a mão que eu acho que é a principal parte né dar opção dar oportunidade né identificar quem quer e dar oportunidade acho que é bem importante e e é isso espero que realmente a gente tenha mais conversas porque é bem legal como que a galera se conecta com você eu tô no insta né guipoli rei rei com y olha só que diferente ai que eu clico demais gente vou deixar na descrição também e tem as redes da start né que a gente também tá ali start br então o pessoal pode acompanhar e é isso excelente excelente bom minha última mensagem pra vocês é se inscrevam aqui no canal ativem o sininho pra receber notificação dos próximos conteúdos eu tô muito feliz por esse episódio eu acho que é claro e evidente né não tenho como esconder a minha alegria de estar recebendo a gente tentou algumas vezes é verdade algumas vezes mas finalmente esse episódio saiu eu tô realmente muito feliz assim de poder trazer vocês aqui e a minha mensagem pras pessoas que estão ouvindo e que talvez não estejam nessa condição das quais a gente comentou aqui é olha ao seu redor às vezes as possibilidades de transformar a vida das pessoas tá mais perto do que você imagina se você parar de olhar só pro seu próprio umbigo é real assim é muito natural a gente tá vivendo as nossas dificuldades nossos problemas e às vezes a gente não olha pro lado e às vezes do nosso lado tem alguém precisando de uma mão estendida de um abraço de um bom dia carinhoso de um sorriso genuíno de algo muito simples porque como a gente falou aqui muitas das vezes não é dar dinheiro às vezes não não é dar alguma coisa às vezes é pura e simplesmente tratar a pessoa como um ser humano tá eu acho que às vezes é muito mais simples do que a gente imagina né a gente fazer a diferença na vida das pessoas tá então essa é a minha dica né pra quem tá ouvindo e quem talvez falou poxa como que eu posso sair daqui e fazer a diferença na vida de alguém e pra pessoa que tá ouvindo a gente que quer sair do seu contexto eu vou falar o que minha mãe falou pra mim né a sua realidade atual a sua condição social atual não define o seu futuro não precisa definir o seu futuro então busca hoje em dia a gente tem muitas possibilidades né a internet sem dúvida facilitou muito as coisas é quanto a gente tem